Olá! Se você é uma daquelas pessoas que vive reclamando do seu sol, tem aquela enorme dificuldade para tirar os graves no seu sax, os teus agudos te incomodam, são muito estridentes? Muito bem, meu nome é Thiago, sou saxofonista como você, já passei pelos mesmos problemas, porém, eu achei uma boquilha que resolveu os meus problemas, acabou com essa dificuldade de soprar e de tirar as minhas notas, hoje eu toco com mais facilidade, claro que com um bom tempo de estudo também influenciado. Agora assista esse vídeo, escuta o som, que eu vou te apresentar a boquilha G7 da Tiger com o músico Adner, se você quer contratá-lo para um evento, casamento, aniversário, vou deixar o telefone no final do vídeo, confira! Música 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 Música